Vamos gente! Gente vamos! Isso vai abrir um mundo de possibilidades de marcadores agora Marcos! Aqui ó! Olha isso! É muito nível impossível! Oh! Outro lugar secreto! Agora a gente precisa fazer esse escape! Boa Marcos! Consegui! Chegou? Hoje nós vamos tentar encontrar o marcador de magma! Que é o marcador de lava! Será que a gente vai conseguir? Obviamente! Porque o Marcos sabe onde está! Ele vai me ensinar, né Marcos? Você não pegou ainda também, né? Vai ser a primeira vez que você vai pegar! Time Brancoala já chegou aqui no mundo dos marcadores! E falando em Time Brancoala, se você quiser fazer parte Temos um time oficial no Roblox chamado Time Brancoala! O link está aqui na descrição, ok? Lá você encontra também os links para as nossas roupas dentro do Roblox! Mas se você quiser a roupa Brancoala da vida real, que é essa aqui que eu estou vestindo e a do Marcos Isso já é na loja.brancoala.com, ok? Vamos! Vamos seguir o Marcos! Vamos time! É aqui ó! Espera que eu esqueci de ativar... Aí a corrida! Agora eu estou correndo! Não, não, não! Marcos, por que você anda pulando? É... É no relógio de novo? A gente já foi aí, não foi? Não, 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 pera, pera! O que? Você vai aqui... Certeza que você sabe onde é Marcos? Tem que escalar na... Tem que ir nessa planta? Aí você vai aqui na... Hã? Tem que ir nesse relógio aqui! Ok! Aí você vai aqui... Tá vendo essa escada invisível? Uuuuh! Nossa! Deve ter muito marcador aí então! Vai! Então vai pra cima! Lembra das pistas que eles falavam? Sim! Que era... Eu sei! É um reino secreto! Vamos, gente! Uuuuh! Gente, vamos! Isso vai abrir um mundo de possibilidades de marcadores agora, Marco! Aqui, ó! É... Corre, corre! Já vai correndo! Tem um vulcão! Uuuuh! Onde você caiu? Caiu na água! Na água? É aqui, ó! Você vai aqui e pula! Opa! Pera aí que aqui dentro pode ter marcadores secretos! Tem que pular, olha! Aqui! O marcador! Eu sabia! Espera! Eu preciso pegar esse marcador! Let's Bora! Marcador arqueiro! Aqui! É aqui, olha! Gostei desse mundo, Marcos! Pai, é aqui! É aqui, pai! Espera que é muita informação, Marcos! É muita informação, áudio! Aqui, ela pula aqui! Ahn? Aí você vai na montanha! Que montanha? Aqui? É! Nossa! Agora você vai aqui! Cuidado com a lava! Ok! Espera aí que precisa ativar de novo a corrida! Sai aqui! Go! Por aqui! É como se fosse um mini hobby! Agora cuidado! Agora cuidado aqui! Porque é difícil! Ah! Não é tanto, né? Hum! Isso aqui é um... Uh! Caiu! Eu simplesmente vou... Voltei tudo, Marcos! Hum! Vai na montanha! Tá tudo bem! Tá tudo bem! Agora eu tenho que pular nesse negócio de sapo! Eu precisava encontrar... Aí, ó! Vai ali! Aqui! Aí eu viro pra cá! Aí eu subo aqui! Que isso? Vai aí! Não tem nada! Eu já não consegui passar da parte mais fácil! Será que eu consegui passar da difícil? Olha isso! É muito nível impossível! Agora é só ir na montanha! É só escalar aí! Escalar aonde? Aqui na parede! Nessa madeira aqui? Não! Isso aqui? Não! É só ir! É só andar! Pula e anda na parede! Ah! Achei que ia cair! Ok! Pronto! Agora por aqui! Madeira! Agora sobe nesse osso! Subir no osso? Agora você pula aqui! Cuidado com a lava! Ok! Cuidado com a lava! Pode ir! Ui! Ui! Que isso? Posso cair aqui? Ou essa lava vai me pegar? Você vai aqui! Pronto! Vai! Oh! Outro lugar secreto! Não! Agora a gente precisa fazer esse escape! Nossa! Se eu cair já sei o que vai acontecer né Marcos? Ah! Eu já caí! Ah! Mas tem checkpoint! Gostei! Nossa! Isso daqui cai toda hora! Que isso? Toda hora tá caindo coisa! Tem que ir muito rápido! Você quer dizer a pedra? Mas cadê a pedra? Ela não tá aparecendo pra mim ó! Cai! Pfffff! Tem que ser muito rápido! O sachê não tá entendendo ó! Tchau! Tchau! Consegui! Ufa! Vou parar aqui pelo menos! Respirar! E agora eu continuo! Três, dois, um e... Go! Nossa! Eu voltei tudo! É sério isso, Marcos? É sério isso que você me trouxe até aqui pra isso, Marcos? Pra passar nervoso? Aham Tá difícil, hein? Você tá conseguindo? Você sempre queria esse marcador, né? Era o meu sonho conseguir esse marcador, mas não nesse nível de estresse Então isso é o sonho Ele é nível difícil ou extremo? É insano Insano? É Ah, então tem que passar nervoso, senão não é insano Se não passar nervoso, não é insano Ah, não dá Sinceramente Deixa eu ver agora, eu vou pela esquerda ou pela direita? É pela direita, não é aqui, ó Era pela direita Aqui pode ir pelos dois lados, tá falando Até aí, ok, eu entendi Ah, sim Ui, tô conseguindo Bom, Marcos Consegui Chegou? Let's go! Magma marker Agora paciência Eu preciso tentar, né, Marcos? Pelo menos uma vez Você sempre faz pra mim, Marcos Sabe qual é o truque? Aqui eu chego, mas aqui é pra direita, ó Tá falando que é a direita Sabe qual é o truque, pai? Shift lock Ah, mas eu não gosto de shift lock Ah, então é a coisa Então você nunca vai conseguir Ó Até aqui eu consigo, ó Ó Viu? Quer ajuda com shift lock? O mais difícil é o segundo ali É aí que é difícil, ó Ó Um, dois Não, 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 não Mais uma chance Hã? Você tem mais de uma chance Chance Não, eu tenho mais 50 Ó, até aqui tô dominando Eu tô conseguindo ir pela direita Esse meu problema tá saindo aqui, ó Essa direita aí que tá me atrapalhando Eu preciso treinar mais direita Pai, o truque é shift lock Não é, eu consigo, Marcos Isso é shift lock Vai tá difícil Olha, olha, olha como... Passa a primeira ali pra mim Quer ver como o chefe de lock ajuda? Vai Prova que você é pró, Marcos Prova Ah Viu que ajudou? Mas aí ele precisa correr O chão continua caindo É, tem que ser rápido Aí, para aí Para aí, para aí Você respira Tudo cai Ai, Marcos Yes Esse é meu garoto Viu como o shift lock ajuda? Marcador de magma, Marcos Era o meu sonho ter esse marcador Você viu como ajuda? Eu não segredo daqui Eu preciso treinar Shift lock Olha que bonito esse marcador de magma Ele é nível insano mesmo? É, olha, pode ver Como que eu tiro o shift? É shift, é Por isso que chama shift lock Deixa eu ver Cadê? Pesquisar magma Deixa eu ver se ele aparece Olha ele aqui Insano Procure em volta do penhasco do dragão Nível insano Vamos tentar pegar mais marcadores desse mundo? Vamos, deve ter muitos Lembra das dicas? Os marcadores fáceis Estava cheio Tudo que você olhar aqui Que for de, acho que de fogo Ou magma Deixa eu ver Tocha Olha lá Está em um lugar de fogo Deve ser aí Vamos ver se tem outro Douradinho No castelo Esse não é o castelo? Não, esse é Tem muito marcador fácil ainda Estou com 87 marcadores E vocês? Quantos marcadores tem? Escreve aí nos comentários Então me espera já Onde está? Você caiu? É Só caiu aqui? É Agora clica em spawn Spawn É nessa bioma Me fala onde você achou esse Aqui no azul? Oi Aqui ó É nesse azul Atrás dessa montanha aí Ok Vamos tentar achar juntos então agora Deve ter um monte aqui Marcos Cadê? Estou fazendo isso Está no outro lado Ah ok Achou mais A cachoeira deve ter algo hein Ela está suspeita É aqui? Hum Espera aí Você está achando um monte? Aí Agora para você achar o que eu encontrei Ah esse daqui Boa Agora para você achar o que eu comprei É só ir aqui no topo da montanha Fazer nesse skate aí Isso? É Ok Aqui Aqui E agora? Por que eu estou sentindo alguma coisa suspeita aqui? Ah isso aí com certeza Onde é Marcos? Me ajuda Aonde Marcos? Aqui É esse? É Boa demais Marcador cachoeira Deixa eu ir dentro da questão Deixa eu ver aqui embaixo Essa árvore está suspeita Está suspeita em Essa árvore está suspeita Essa árvore está suspeita Ali é um marcador Em cima do castelo tem um marcador Olha ele ali Está vendo aqui? Sim A gente tem que dar um jeito de subir nesse castelo Ai eu caí Ai então é nesse castelo aqui É só ir subindo Ativar OB? Ah tem vários OBs Adivinha quem achou aquele marcador que você está falando Qual? Uou Era um ORB É para você ligar esses ORBs Eu liguei Eu liguei um aqui já Tem que ligar vários eu acho Onde era a passagem? Aqui? É aqui que eu tenho que entrar? Não Não tem nenhuma passagem Ah não? Não Você tentou? Tentei Deixa eu ver para onde eu vou Vou tentar aquele castelo ali então Eu achei um aqui Deixa eu ver se tem um aqui Eu achei um marcador aqui Espera aí Eu preciso ir aí então Está dentro no... Marcos Só que tem Tem marcadores no castelo Tem alguma coisa suspeita aqui Olha isso pai Olha eu faço isso Troca O que está suspeita? Olha Olha Está vendo essa fumaça verde? Hum Vai tirar Que estranho Olha isso O que é isso? O que é isso? O que é isso? Espera aí Aqui tem alguma coisa estranha Deixa eu ver se está subindo aqui Não Eu vou dar um jeito de subir nesse castelo Marcos Tem coisa Aqui tem coisa Uh Cheguei Poção Cheguei Cheguei Era esse? Outro hobby É daquele castelo que eu tenho aqui Esse castelo agora Aqui tem um marcador Marcos vem nesse castelo Olha o que eu achei O que é isso? É um hobby É um soldado Tem um hobby que tem vida Ele tem uma espada E ele me matou Só isso Aonde? Em cima do castelo Ele me matou Eu estou falando sério Quem te matou? O hobby Pai Tem alguma coisa de um suspeito Está vendo isso? Uma poção Isso tem que ser Esse marcador Olha Poção Marker Remember five times Então deve ter alguma coisa Esse Marcos Fica olhando Ele vai tentar me derrotar Fica olhando Fica olhando Vai aparecer uma espada Fica olhando Não Não é esse É o da frente Fica olhando Ele vai me matar O que é para fazer nele? Isso aí você vai ter que criar Eu acho que alguma Alguma combinação Alguma coisa Me fala onde você está Que eu vou ir também Onde você está? É um castão Eu peraí Eu preciso Mas qual? Fala qual Um desses quatro? Peraí Eu preciso me concentrar agora Ok Mas me fala onde você está Eu vou ir te ajudar É bem ali Vai ali É bem aqui Aquela torre redonda Tá Ó Acendi mais um aqui Deixa eu ver se tem alguma coisa Opa Outro aqui Outro Aham Cheguei onde você está Opa Marcador de lama Já tenho esse Já pegou na porta? É aqui ó Onde eu tenho que ir Vê se é aqui Marcos Estou tentando o meu melhor aqui Ah cheguei É aqui mesmo Temos uma poção Isso daqui serve para quê? Para nada Limão Bags E água de pântano Aí tem que colocar na poção Não Isso daqui é carvão Não Ah tem que fazer uma combinação maluca É que tem que clicar essa poção E tem que clicar na ordem certo Olha 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 Você vai ver ó Esse primeiro Ah porque eles te falam qual é a ordem? É Então primeiro é esse O levão Depois era o bloc de cola O meu eu não vi Depois era aqui E aqui E aqui Eu preciso da sua ajuda Eu não vi Eu preciso da sua ajuda Pai Peraí Deixa eu ver o que você está falando Que eu não consegui Tem que clicar na ordem certo Ó Primeiro isso Depois isso Então primeiro Clica no triângulos Aí vai no esses Agora eu me perdi Não Agora eu acho que é esse Não 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 Peraí Eu achei que era isso Mas eu acho que eu perdi A minha memória está boa Vai na poção Ah De novo Tem que fazer cinco vezes Eu acho Tem que fazer Ah Tem que fazer Essa ordem Faz essa ordem de novo Que você fez A minha memória estava boa Vou tentar Vou tentar de novo Pera É a mesma É eu acho que é Não Acho que agora mudou Tenta Mudou Mudou Não pode ser a mesma Senão vai ficar muito fácil Vai ser outra Olha lá Errado Mas agora Peraí Agora que eu peguei Vamos tentar Primeiro isso Depois 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Deixa eu ver 1, 2 3 1, 2, 3, 4 E Eita Verde Consegui Não Perdi Ah Eu tirei o zoom E perdi tudo Já não sei Tentar de novo Vamos ver Duas pontas Bolacha Pum pum Eu acho que começou Por essas duas pontas Aqui Começou aqui Depois Ah não Bolacha não é Terra Pum pum Nossa Errei É muito difícil Só que tinha que anotar Você não tem tempo Eu precisava da sua ajuda Pai E eu preciso da sua Não mas Ajuda eu Essa tá fácil Primeiro é essa né Agora o limão Ah mas se você ficar Se mexer ainda Eu não vou conseguir não Não já Não lembro É que você tem que ficar Assim ó Do lugar que você tava Acho que a visão melhor É essa daqui ó Você tá começando Por essa visão aqui Eu não consigo Olhar por aqui Então onde que eu vou Deixa eu tentar Com a sua visão uma vez Deixa eu ver se dá certo Onde você fica Aqui nessa mesa Assim Deixa eu ver se eu consigo Aqui É Olha lá Já me perdi Ó Pum 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 Vai Pera Pum 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 Já me perdi Volta pra ponta E pro carvão Não me perdi Tem que ser rápido Esses dois eu lembro Aqui eu já me perdi Pum pum Tem que ser esse 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 E esse Ó lá Acertei Acertei Volta Pum 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 Já perdi Esse vai aqui Esse aqui Eu não entendo Esse vem aqui Até três eu consigo Aqui já Atrapalhou Tudo Marcos Eu já não sei E Ixi Caí Pera Por último Por último Era o carvão Não Não Muito difícil Eu vou sair daqui Vou ficar um ano aqui Fui O que você sentou na varanda? Vou tentar outras coisas por aqui Hein Que deve ter muita coisa aqui Nossa Já caí na água Deixa eu ver se aqui tem alguma coisa Aqui Aham Aqui é pra ir pra onde? Aqui é empotelhado Ali é na árvore Opa Achei o marcador Desculpa Achei o marcador Me desculpe Me desculpe Marcador Vagalume E aqui Eu acho que eu achei outro marcador Outro marcador secreto Aqui na árvore Não Ah não Deixa eu ver por aqui Por aqui Por aqui Olha lá Marcos Olha Marcos Olha Marcos Olha Marcos Olha Marcos Fica olhando Fica olhando Mentira É mentira Isso é medium Marcador de gelo E aqui Eu posso cair aqui Será? Vamos ver Ok Aqui tem alguma coisa Aham Opa Ali tem um marcador Me desculpe Oi O marcador Desculpa Ah já tem Já tem Olha ali Eu achei aqui um Ah não Eu achei um secreto Um pescador Eu achei um secreto Eu só peguei um pescador aqui Marcos Pai Eu achei um secreto Olha aquilo Olha aquela área Aonde? Uh Um orb E aquele ali Aqui temos algo Que isso Aqui é gorjetas Opa Aqui dentro Um deitado aqui Ninguém ia ver esse Ninguém na vida Ia ver esse Primula Aqui tem algo Não Na água também não Ok Eu tô indo lá onde você foi Aqui né Na água Peguei esse Onde era Marcos? Aqui embaixo? É Algum lugar aí Não Aí Aí Vai aí Aí pronto Mara ali Aqui Nossa Ali Nossa O que foi isso? Olha a minha mira É aqui 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 Pum Ativo Ativei E o que eu faço? Olha lá Uma escada invisível Olha lá Olha lá Sabe como eu vou chegar ali? Fica olhando o truque Você clica em configurações Não Aqui Vai em configurações Aí você clica o modo de movimento Clique para mover Continua E clica aqui Não deu certo Peraí que eu acho que eu não salvei Cadê? Clique para mover Padrão Teclado mouse Clique para mover Não é esse? É Vai precisar salvar? Não Pera 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 Ok Vou tentar agora Continuar Não Ele não tá indo clicando Não tá funcionando Peraí Olha lá Eu vou ir no mundo original Deixa eu ir no mundo original Pera Pera Deixa eu cair aqui Olha lá Clique para mover Não tá dando certo Mas acho que Peraí Oh Achei o marcador princesa aqui no meio do mato Do nada Deixa eu olhar todos os matos agora Deixa eu ver aqui Nossa tem que olhar em tudo que é buraco né Aqui Tem uma janela Essa janela também é suspeita Nada E lá pra cima Ah aqui eu já fui Mas eu não entrei nesse Eu acho que eu não entrei nesse aqui Eu vou entrar Deixa eu ver Nada também Eu acho que é Você já tentou Esse que tem a espada Desafiar ele? Não Eu não consegui Eu vou tentar mais uma vez Deixa eu ver se dá certo É ele aqui? Não Ah ele tá ali ó É esse aqui Vou tentar mais uma vez Agora Clica Clica Vai Yes Vermelho Isso é difícil Consegui derrotar o cavaleiro Galera se vocês querem que a gente continue com a série de marcadores Escreve nos comentários agora Já encontramos vários Tem muito vídeo legal Inclusive tem um vídeo aqui no canal Mostrando a gente conseguindo encontrar o marcador mais difícil do jogo Qual é o nome dele Marcos? É É o marcador da dificuldade Pra vocês verem o nome dele Ele é muito difícil Eu consegui no vídeo de hoje chegar a 96 marcadores Eu tava em 87 eu acho né E eu Eu consegui uns 9 ou 10 aí Marcos 100 e 12 Quantos? 100 e 12 Já chegou na metade? É Quase Tem 237 marcadores no total Escreve nos comentários se vocês querem que a gente continue com a série E lembra de acessar também a loja.brancoala.com Onde você encontra tudo que a gente tá vestindo aqui no vídeo de hoje ó Camiseta azul Camiseta amarela Boné oficial brancoala bordado qualidade máxima Headset gamer brancoala da Red Dragon tem também na nossa loja Teclado gamer brancoala que obviamente a gente usou aqui ó Pra fazer o gameplay de hoje Mouse gamer brancoala que também usamos ó Ele tá aqui Que a gente usou também O mousepad brancoala E na loja brancoala você encontra também mochilas brancoala Estojo Lancheira Tem moletom Tem meia Tem livros Tem outras cores de camiseta também Camisetas secretas Dá uma olhada lá Camisetas pretas E outras camisetas Ok? O link tá na descrição Loja.brancoala.com Com entregas para todo o Brasil Agora sim eu vou ficando por aqui Um beijo Um abraço Fui 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 Fui